Oi meninas, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vim trazer os meus recebidos do mês. Na verdade foi dos dois últimos meses, de abril e maio, tá? A gente já tá no comecinho de junho, mas eu deixei acumular algumas coisinhas bem bacana que eu recebi pra poder juntar e mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então tem bastante roupa, tem coisinhas diferentes e com certeza vai ter dicas bacanas de produtos, de lojas, pra vocês conhecerem e ficarem super ligadinhas em tudo que tá olhando. Então se vocês querem saber quais são os recebidos desses meus dois últimos meses, é só que eu assisti no vídeo. Bom amor, então vamos lá. Eu vou começar com um produtinho que eu recebi no comecinho do mês de abril, que já tá um pouquinho mais antiguinho, que foi da Avon. Eu recebi assim, num saquinho, essas cinco cores de esmaltes lindas, 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 de inverno, que são os tons de inverno. Então veio um laranjinho assim, salmão meio metalizado assim. Esse vinho aqui, que é o meu preferido. Veio esse azul também. Esse dourado também, que foi o meu segundo predileto. E esse amarelo aqui também, que eu amei agora pra Copa, ó. Vou torcer pro Brasil. E além disso, eles também me mandaram essa mãozinha aqui, super fofinha pra dormir, que também é da campanha dos esmaltes. Então aqui tem as hashtags, é sempre diferente, unhas de inverno, best friend. E essas mãozinhas que dá pra você colocar e dormir. Ah, é uma delícia, super fofinha. Bom, outra coisinha que eu recebi também, agora, com essa necessaire aqui, que eu recebi quando eu fui num evento, eu fui num evento da Vela, no comecinho de maio. E era um evento que eles estavam lançando uma nova linha de produtos, principalmente pra loira, que tava como embaixadora Fiorella Matheus, que eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. Quem não conhece, é ela linda, 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 o cabelo dá um arraso. E veio essa necessaire, assim, que ela é bem grande, boa pra viajar. E dentro da necessaire, veio alguns kits, alguns produtinhos. Foi esses dois produtos aqui da linha Color Recharge, que é da Vela. É pra loira, então é um shampoo e um condicionador. E eu gostei bastante, ele é bem legal pra deixar, manter a cor. Ele não vai platinar o seu cabelo, ele vai manter a cor. Então, já teve um tempo pra eu testar, então já tenho como falar uma opinião sobre eles. Então, se você acabou de fazer o seu cabelo, tingir e tudo mais, ele vai continuar mantendo aquela cor que tá. Então, se tá amarelo, ele vai manter o amarelo. E se tiver platinado, ele vai manter o platinado. Então, bem bacana, eu gostei desse shampoo. Eles são bem roxinhos, assim. E eu gostei. Outra coisinha que eu recebi foi essa outra linha aqui. Deixa eu pegar aqui. Que é a linha SP Lux Oil. Tá vendo? Toda douradinha assim. Vou um por um, tá? Esse aqui é um óleo bem levinho, assim. Um óleo pra cabelo bem levinho mesmo. Essa foi uma nova ideia que a linha da SP, da Lux Oil, da Vela, teve. Que era de fazer um óleo pra cabelo, tanto pra cabelo fino, tanto pra cabelo grosso. Então, ele é um óleo que parece um fluidinho, uma aguinha, sabe? Bem levinho e é maravilhoso. Essa é a minha linha predileta de inauguração da Vela. Aqui vem um shampoo neutro também, que eu tô amando. Pra usar, fazer toda essa... Usar o kit completo com uma hidratação. Aqui veio também uma máscara também do kit, da linha, né? E aqui veio um spray de brilho. Gente, essas produtos são maravilhosas. O cheiro é cheiro de jujuba, sabe? Aquelas balinhas coloridas. Ai, é muito, 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 muito delícia. E essa máscara é muito boa. Eu fiz uma hidratação até em um vídeo e mostrei pra vocês num vlog. Vocês amaram, eu queria saber qual que eram os produtos. Então, é essa hidratação com essa linha SP da Vela Lux Oil, tá? Eu não sei onde encontrar, então... Eu acho que em salão de beleza, assim, profissional, que você tiver, um salão bem bacana, assim... Com certeza você vai encontrar. Eu sei que essa é a linha profissional da Vela. Então, não é tão fácil de encontrar quanto a normal que a gente se encontra em mercado. Bom, essa semana chegou essa caixinha aqui, que veio da loja Bora Colega Shop. E eu recebi uns produtinhos bem bacana, ó. Veio com esses papelzinhos aqui. É esses creponzinhos, né? Aí, o que que ela me mandou? Ela me mandou essa paletinha aqui. Da Catarine Hill, que é aquela paletinha super coringa, que eu não tinha, não sei como. E eu sempre quis. Ela parece uma capinha, assim, de CD. A embalagem não é muito boa, mas a pigmentação dessas sombras, as cores... A paleta em si é maravilhosa. Então, eu sempre quis ter ela, porque tem cores neutras, tem cores coloridas. E aqui, ó, pra fazer uma maquiagem pra copa aqui, ó. Se vocês quiserem, me falem, me deixem aqui nos comentários, que eu vou fazer a minha make pra copa. Claro, se vocês quiserem. E eu amei essa paletinha. E é demais. Eu sempre quis ter essa paleta. Eu sempre vi as blogueiras com essa paleta. E eu nunca tive, gente. E eu sempre quis ter. Outra coisinha que ela me mandou foi esse pó bronzer iluminador da Marquette, né? Que é aquela toque de natureza. Então, é um bronzer, né? Nada mais é... nada menos, né? Do que um bronzer. E ele é bem bronzer mesmo, bem glitter. Sabe? É um bronzer bem... Vamos dizer, verão. Ele tem uns glitters dourados e tudo mais. Ele vem com essa esponjinha. E ele é a cor 02, tá? Super bonito. Ainda não testei, porque eu recebi essa semana. Então, nenhum dos produtinhos da Bora Colega eu testei. Mas eu sei que são de muita qualidade. Outra coisinha que ela me mandou foi esse Take It Off. Que é um removedor express de esmalte. Então, assim, pra você não ter que ficar usando acetona e algodão. Você usa aqui, ó. Eu coloco o dedo aqui dentro do potinho. O meu ainda tá fechado. Ainda não testei. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como funciona. Dando a minha opinião e resenhando esse produtinho pra vocês. Que eu acho que deve ser super, super, super prático. É só colocar o dedinho e já sai o seu esmalte já. Sua unha saia o esmalte. Outra coisinha que ela me mandou foi esse olhinho aqui da She. Ele é um tamanho travel size. Ele é de colocar na bolsa. Eu adoro, porque eu fico passando um olhinho no meu cabelo o tempo todo. Eu sinto que o cabelo tá feio. Passa um olhinho. Eu olho no espelho e não gostei. Passa um olhinho. Então, eu adoro deixar esses olhinhos na minha bolsa. Esse aqui é da She. Ainda não testei também, mas assim que eu testar eu conto pra vocês. Outro produtinho que ela me mandou foi esse protetor térmico também da She. Eu gosto muito dos produtos da She, da qualidade. São produtinhos um pouquinho mais caros, mas são produtos que valem muito a pena. E esse aqui é um protetor térmico. Ele é bem líquido, assim. Eu já testei ele. E eu não tenho ainda como falar, porque eu só testei em uma lavagem. Então, eu não senti aquela diferença ainda. Mas, com o tempo, eu posso contar mais pra vocês e dizer se ele funciona ou não. Outra coisinha que eu recebi também, que foi o último produtinho, foi esse kit de pincéis da The Real Techniques. Gente, esse kit de pincel eu sempre quis ter também. E os pincéis da The Real, eu sempre ouvi falar que são maravilhosos. Eu tenho um aqui... Peraí, deixa eu ver. Na verdade, eu tenho dois. O outro eu não sei onde que tá. Só que ele é réplica, tá vendo? Tá escrito Joe Ursna. E o da The Real mesmo, eu não tinha. E ele vem assim, ó. Veio três, veio um pincel que ele é língua de gato, um pros olhos e um de pó. Pó ou blush, assim. E, gente, as cerdas são bem macias mesmo. Olha. E bem assim, firme. Vamos dizer que elas são macias, mas são firmes. Então, dá aquela firmeza na hora de você fazer a maquiagem e tudo mais. E ele vem nessa bolsinha, ó. Então, o que você faz? Você quer deixar os seus pincéis da The Real, né? Scherils. Você deixa na bolsinha e leva, tá vendo? Super prático. E aqui tem um pincel pra base e corretivo. Um pra pó, blush e bronzer. E um pra olhos, entendeu? E esse pincel aqui você consegue tanto aplicar quanto esfumar. Então, é um kit super bacana. Lindo, lindo da The Real Techniques. Aqui, ó. Acabou. Aí vem aqueles cheetos, como vocês conhecem. Cartõezinhos. E balinhas que eu já comi tudo. Que a Carol me mandou esse mês várias balinhas. Umas dez balinhas. E eu já comi tudo porque eu sou formiga. Então, vocês já conhecem a loja. Com certeza já sabem da qualidade. Já sabem dos produtos. Já sabem de como a loja trabalha, né? As marcas incríveis que a loja trabalha. Bom, agora eu vou pras roupichas que eu recebi. Eu recebi essa semana também. Foi antes de ontem. Duas roupinhas da loja March of China. Tá? Então, eu recebi esse blazer aqui, ó. Amarelo. Super, super lindo, gente. Eu adoro blazer. Tanto pro inverno, tanto pra aquele meio termo do verão, né? Que a gente não sabe. Tem verão que é doido, gente. Tá aquele calor horrível e depois fica frio. E ele é super lindo. Ele não tem botão. Mas ele é um blazer bem acenturadinho. Bem, assim, ele é meio compridinho. E amarelo. A coisa mais linda. Eu tenho várias coisas de blazer. Eu acho que eu tenho pink, preto, branco. E agora eu tenho o amarelo que eu recebi da loja March of China. Agora eu recebi também da mesma loja, a March of China, nesse saquinho aqui. Essa blusinha aqui. Que na frente ela é uma pretinha básica. Mas atrás ela é com duas asas. Toda rasgadinha, toda furadinha. Que eu achei um charme. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, ó, vou colocar a minha mão aqui e vocês vão ver os rasguinhos. Super linda, super linda. Preta, basiquinha. Mas quando você coloca assim atrás, ó. Show. É só colocar um colarzão, um maxi colar. Que daí fica lindo. Então eu recebi essas duas coisinhas da March of China. Bom, agora o que mais que eu recebi também de roupa foi da loja Renda e Rock. Que também é parceira aí do blog bastante tempo. Sempre mandam umas roupinhas lindas. E ela me mandou cinco blusinhas lindas. Primeiro ela me mandou esse cropped, cropped. Como vocês quiserem falar, cropped. Não sei como vocês querem que eu fale, mas pode ser cropped, cropped, cropped. Então, tanto faz. E assim, da Woodstock 69. É um cropped de manga longa. Dá pra usar com saia rodadinha. Dá pra fazer vários looks bacana. Tá bom? E a minha é do tamanho P, tá? Super linda. Tô usando inverno. Outra que eu recebi também foi essa blusa aqui. Que ela é uma estampa. Parece cobra, não sei. E tá escrito Coco. Que é da Chanel, né? Aquele perfume da Chanel. Coco, número 9, Hollywood. Since 2009. Tá vendo? Ela é um pouco compridinha. Manga comprida. E ela é compridinha assim embaixo, entendeu? Então é super linda. Eu adoro essas blusas mais compridinhas. E ó, o que vocês acharam? Linda, né? Outra que eu recebi também, que eu já postei foto no Insta. Eu vou deixar aqui pra vocês verem com o look montado. Que foi essa daqui. Tá escrito Crazy Love 87. Super bonita também, de manga comprida. Lembrando que todas essas blusinhas aqui são da edição de inverno da loja Renda e Rock. Então, geralmente eu recebi arregatos porque é a edição de verão. E aqui é de inverno. Então é linda essa cor Bordeaux. Eu já usei ela, já lavei ela e a blusa está perfeita, tá? Ela tá um pouquinho marrotada porque eu peguei do varal e já trouxe pra vocês verem. Outra blusinha que eu também usei, tem foto no Insta, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Que é linda, linda, linda. Que é essa aqui, ó, pretinha. Ela é um pouco cavada aqui no peito e ela tem esse... Esse tigre, né? Esse tigre todo... Todo rocker, né? E é muito legal, adorei. Eu adoro o t-shirtzinho assim, super bonitinha. E ela é bem fresquinha, é um pano bem molinho. E eu amei, tá? É... Ela também me mandou... Para, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Eu não vou filmar. Não. Não, não. Não, não. Ela também me mandou essa blusinha aqui, ó. Super fofa, que eu também tenho foto no Insta, vou deixar aqui pra vocês verem. Que ela é um moletomzinho, assim, bem fininho. E ela é meio destroyedzinha, assim, na manga. Ela é um pouquinho mullet aqui embaixo, mas é bem pouquinho. E ela é com um pug, um cachorrinho pug. Todo fofo, todo lindinho. E eu amei, eu tô usando muito essa blusinha pra várias ocasiões. Dá pra você usar no dia a dia, dá pra você usar pra sair também. Então, muito obrigada, Loja Renda e Rock, pelos produtinhos lindos. Bom, agora a última coisa, que é o que eu mais, assim, não desmerecendo nada, porque eu amei tudo que eu ganhei, mas é a coisa que eu mais, assim, fiquei, ai, vontade de pegar, de tu querer toda hora. Que foi essa caixona aqui, que é cheia de pontos de interrogação. E quando chegou essa caixa, eu pensei, meu Deus, o que será? Então, aí, quando eu abri, veio isso aqui. Qual é? Os bastidores das gravações, gente. Bom, então tá aqui. Qual é o chocolate pensado para as crianças? Kinder. Depois. Qual é a única pastilha que une diversão e refrescância? tic-tac. Qual é a marca mais amada no café da manhã? Nutella. E abrindo mais uma, veio. Qual é a empresa que vai celebrar os 20 anos no Brasil com uma promoção que reúne essas marcas? Ferreiro, 20 anos. Então, e abrindo isso aqui, olhem só. Aniversário da Ferreiro. E olha só o que que a gente ganha. Olha isso, gente. Eu já comi alguns tic-tacs que eu não aguentei esperar. Mas olha isso. Veio kinder de meninos, de criança, kinder de meninas. Muitos, muitos, muitos kinder de barrinha. Nutella, que eu amo. Ó. E também veio muitos tic-tacs. Porque aqui, ó, tem muitos mais. Então, são várias fileiras de cada. Veio o tic-tac de menta, o tormenta, o novo da copa, que é uma delícia. Laranja. E esse aqui, que é o de morango. Muito, muito, muito bom. Então, muito obrigado, Ferreiro. Eu amei essa surpresa. Gente, como pode tanta coisa gostosa reunida em uma caixa só, gente? Olha, eu amo tudo. Eu sou doida por bala, chiclete e chocolate. Então, e isso veio na época certa, na época de TPM. Ai, que beleza. Eu vou me acabar. Então, é isso. Eu quero muito agradecer a todas as marcas, todas as empresas que me mandaram esses presentinhos, né? Eu quero agradecer muito. Então, é isso, amor. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho o que eu recebi esse mês, tá bom? Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e querem saber. E, ah, antes que eu me esqueça, pra quem perguntar do batom que eu tô usando, que sempre falam. Bia, você usa um batom diferente, não conta pra gente. É esse aqui da Yes Cosmetics. Olha que cor lita. E a cor dele é o Dark Berry. Gente, eu tô amando essas cores de batom escuro pro inverno. É super show, acho super estiloso. E é uma cor bem fria, então fica com aquela cara de mais... Mais velha, né? Eu acho que eu me sinto com mais cara de mais velha. Mas, então, é isso. Qualquer dúvida, é só me deixar aqui nos comentários. Todos os links das lojas virtuais que me mandaram estarão todos linkados aqui embaixo, com cupom de desconto, se você gostou de algum desses produtinhos. E o que vocês tiverem uma resenha especial, até em vídeo, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, porque me ajuda muito na divulgação e me motiva cada vez mais a vir gravar vídeo pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito pra acompanhar outros vídeos que nem esse. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!